E aí, senhor, nós vamos ter que conversar com todos os prefeitos que estão na floresta amazônica, todos os prefeitos, porque nós não queremos ficar brigando com o prefeito. O que nós queremos é que eles sejam parceiros para que a gente possa tê-los como aliado no combate às queimadas, no combate ao desmatamento. O prefeito está próximo do terreno, o prefeito sabe que é o dono da fazenda, o prefeito sabe que é a pessoa que está tocando fogo. Então nós queremos ter os prefeitos como aliados, por isso nós vamos conversar com todo mundo, porque nós queremos entregar a Amazônia com desmatamento zero.